Fala player, beleza? Will aqui, você está no canal City Games. Player, hoje eu trago informações sobre data de lançamento e preço do PlayStation 5, além de preços também dos acessórios e um jogo, e trago também informações sobre uma nova funcionalidade que foi patenteada pela Sony para o DualSense, o controle aí do PlayStation 5. Antes da gente começar, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, a gente vem trazendo bastante conteúdo no canal, então é importante a gente ter o feedback de vocês se esse conteúdo está sendo interessante, e para a gente continuar melhorando sempre aí, baseado nos comentários e nos likes que vocês dão aí para a gente. Player, à medida que o lançamento do PlayStation 5 se aproxima, sem qualquer informação oficial da Sony sobre o preço ou data de lançamento, é natural que alguns vazamentos semi-confiáveis entrem em ação para meio que baixar a ansiedade da galera. O site chinês My Drivers afirma que a data de lançamento do PlayStation 5 será no dia 20 de novembro, 4 dias depois do console da Microsoft, que também é um rumor, tá galera? Então são informações de pessoas que estão ali no backstage, né? São muitos fornecedores, então, obviamente já tem a data de lançamento, porque o pessoal já deve estar preparando material para venda, comercial, esse tipo de coisa, então vai chegar uma hora que fica mais difícil de você segurar a informação. Então, quando tem muitas fontes, né? Que dão praticamente uma data muito próxima, é praticamente certo que isso vai acontecer. Mas o que eles também divulgaram, players, foi os valores do console normal, que vai ser o console com drive Blu-ray, o console ser um drive Blu-ray, e também acessórios, acessórios, controle, o jogo do Homem-Aranha, então vocês estão vendo aí uma tabelinha, né? E os valores são em dólar, tem o valor em euro, tem o valor do Reino Unido também, e o valor em yen, né? Que é o valor em japonês. Então a gente tem ali o PlayStation 5, 499 com Blu-ray, sem o Blu-ray ele vai custar 399, e eu acho que a Sony está fazendo isso como estratégia, a player, de vender no valor de 399, por quê? Justamente porque ela quer, todo mundo quer, a indústria quer eliminar os jogos em mídia, em mídia física, né? Por exemplo, eu vi agora uma notícia que o Ghost of Tsushima bateu recordes de vendas digital, foi o jogo que mais vendeu digitalmente do PlayStation 4. Então, faz todo sentido, e se a gente parar pra pensar, um drive ele não custa 100 dólares, um drive de Blu-ray não custa 100 dólares, então a preocupação, assim, são duas coisas, ou o PlayStation 5 com Blu-ray ele está custando muito mais do que ele deveria, né? A Sony vai ganhar em cima disso, ou realmente ela quer, realmente, eliminar essa questão, né? Ajudar a meio que eliminar a questão dos jogos físicos aí, porque, né, não tem jeito mais. O ponto é, se a gente tiver jogos como Call of Duty aí com 250 GB, não vai dar, né? Pelo amor de Deus. E aí aqui tem, seguindo, o DualSense, 60 dólares, caro. A gente vai falar do DualSense um pouco mais pra frente. E a gente tem aqui esse DualSense Charge Station, que é a base pra você carregar. Tem a PS5 câmera, 60 dólares também. O Pulse HD, o Pulse 3D headset, que é aquele headset que vai dar uma imersão ferrada no jogo, 160 dólares. O controle remoto multimídia, putz, eu não sei, pra que eu tenho um do Xbox um ano, quase não uso, mas enfim, 30 dólares. E a gente tem aquela vertical, né, pra base vertical do PlayStation 5, aquela base pra você colocar o PlayStation 5 no formato de torre, 25 dólares. E o jogo, né, Miles Morales, Spider-Man, Miles Morales, por 40 dólares, achei um valor até ok, né? Um valor ok pro primeiro jogo aí, que vai ser lançado praticamente junto com o PlayStation 5. Então, player, esses são os valores, né, ali tem a data global de lançamento. Na última coluna ali tem uma data de lançamento no Japão, que também tem um rumor que ele vai ser lançado uma semana antes no Japão. Nada confirmado ainda, tá? Tudo rumor, vamos acompanhar. Falando do controle, sabemos que o controle do PlayStation 5 vem com vários recursos inovadores. A Sony já divulgou isso, e tem como principal foco ali trazer mais imersão pro jogador. Mas, de acordo com uma patente aprovada recentemente, uma nova tecnologia pode fazer com que as contas do PlayStation sejam reconhecidas por meio de como o usuário segura o controle. Porra, mas como assim? De alguma forma que eles explicam aqui, de uma forma muito técnica, mas... Imagina o seguinte, né, eu vou jogar com o meu... Eu vou ligar meu PS4, meu filho acabou de jogar, eu vou ter que, meu... Ou ele vai dar a opção na hora que você liga o console, pra você mudar, ou se o console tá ligado, você tem que segurar o botão ali do PS, entrar no menu do controle, meio que desligar e tal, e fazer todo o processo ali pra mudar a tua conta. O que eles dizem é que da forma que você segura o controle, na hora que você pegar o controle e segurar, dentro de alguns instantes, a tua conta já vai entrar automaticamente. Falando aqui, conforme relatado pelo Segment Next, a Sony indicou um sistema que parece usar sensores para calcular os movimentos do controle, como giroscópio, acelerômetro, magnetômetro, para entender a aderência do jogador no controle e identificar a conta PlayStation associada. A patente diz, entre aspas, O sensor do giroscópio detecta uma velocidade angular do controle, o sensor de acelerômetro detecta uma aceleração do controle, e o magnetômetro detecta a densidade do fluxo magnético que muda em resposta ao movimento do controle. Me diz se você entendeu alguma coisa. É lógico que são termos técnicos, tá? Obviamente, eles devem divulgar depois alguma coisa mais, né, para os leigos aqui entenderem. A patente sugere que os jogadores serão capazes de fazer login em suas contas simplesmente segurando o controle, eliminando a necessidade de fazer login manualmente. Além disso, os dados transmitidos pelo controle podem indicar se um outro jogador, ou um segundo jogador, está usando o controle com base, com base na maneira com que ele segura o controle. Isso também garantirá que o usuário correto receba suas pontuações e troféus quando os dois jogadores estiverem compartilhando o controle. Olha que bizarro isso, né? Imagina que você está jogando FIFA, uma partida de cada, por exemplo. Na segunda partida, você fez um gol de bicicleta, ele vai acionar o troféu lá na tua conta, não na conta que estava logada. Um negócio meio bizarro. É bem bizarro. Embora a patente tenha sido aprovada este mês, de agosto, ela foi originalmente registrada em fevereiro de 2020. A ideia de poder simplesmente fazer login apenas segurando o seu controle parece um belo toque personalizado. Eu duvido que a capacidade de fazer login manualmente vai ser removida. Não vai ser removida, mas de fato é um pouco estranho. Eles também citam aqui algumas coisas que isso também pode ser implementado no DualShock, que é a forma de movimento, no DualShock 4, que é a forma de movimento, mas eu acho meio estranho. Galera, qual que é a minha preocupação? Eu vou dar um exemplo do Kinect do Xbox One, tá? Putz, era bem legal ali, você, porra, você falava Xbox One, On, né? Ele ligava. Se ele estava em Standby, ele ligava. Xbox Off, ele desligava. Turn Off, Turn On. Isso era legal, cara, mas assim, não era usual, né? Não era funcional. E o que acaba acontecendo? Você, quando a gente comprou o meu primeiro Xbox, por exemplo, o Xbox One, ele veio com o Kinect, cara, custou caro pra caramba, não precisava do Kinect. O Kinect, ele ficou, entrou em desuso, né? A minha preocupação com o controle da Sony, com esse monte de que eu acho que vai ser legal pra caramba, é, e se essa merda cai no chão em quebrar? Quanto que vai custar? A gente tá falando assim, o conserto esquece. Você não vai, não vai ter técnico pra arrumar isso em pouco tempo, tá? Talvez daqui uns 4, 5 anos, os técnicos vão ter capacidade, entendimento pra arrumar alguma peça, né? Até eles fabricarem em alta escala, esse tipo de coisa. Mas a gente tá falando de 60 dólares em controle, né? Um DualSense, cara, é bem caro, né? A gente vai pagar aqui pelo menos uns 400 reais de um controle. E eu fiz até um vídeo no canal que eu vou colocar a descrição aqui pra vocês. Cara, eu já tive 4 controles do Playstation 4, o DualShock 4, cara, e 3 deram problema no analógico. É bizarro. E assim, é controle que eu tenho há menos de 6 meses dando problema. Esse controle DualShock da Sony é uma bosta. É ruim, né? É muito ruim. A Sony cagou. Agora sim, primeiro que a bateria não dura, segundo que dá muito problema, terceiro que eu prefiro pilha ao invés de bateria. Isso é uma preferência minha. Mas, cara, e outra coisa, né? Features, essas features pra lançar, pra jogos que são multiplataforma, o desenvolvedor ele vai ter muito mais trabalho pra colocar essas features nos jogos multiplataformas. Porque vai sair também pra Xbox e o controle do Xbox não tem quase nada demais. De diferente como o da Sony. Agora justifica, obviamente, controles, né? Justifica, obviamente, jogos que serão exclusivos da Sony. Eu vou falar do Ghost of of Tsushima aqui que o Touchpad, são quatro botões ali que você consegue interagir, né? No Ghost of Tsushima. Então, eles fizeram coisas interessantes utilizando os recursos dos jogos pros jogos aí exclusivos. Eu acho que faz sentido, mas que a galera vai ter dificuldade pra colocar essas funcionalidades aí do controle aí em novos jogos, sem dúvida alguma vai ser. Player, me falem aqui o que vocês acham, né? dessa novidade, se faz sentido ou se é só floricultura. Pra mim, eu acho que é só floricultura, eu prefiro realmente um controle que dure bastante e não quebre que eu, né? Essas inovações são interessantes, mas o controle tem que funcionar bem e ele tem que durar. Ele tem que durar, porque pagar 60 dólares no controle não dá, tá? Então, me diz aí o que vocês acharam. Coloquem nos comentários aí e vamos debatendo, beleza? Mais uma vez, agradeço a companhia de vocês. se você é novo por aqui, não se esqueça novamente de se inscrever e eu fico por aqui. Valeu e fui!